Eu não sou culpado, senhor, que você chora Foi você a mesma que me abandonou Nem polei tanto pra não ir embora Mas a minha súplica não escutou Junte, você chora triste e arrependido Para meus braços você quer voltar Você foi maldosa, arruinou minha vida Me compreenda, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não soportei, foi a sua procura Reencontrei você com um novo amor Trocava beijos e fazia chuvas Naquela noite fiquei embriagado Amanheci, bebê, irmão no bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar O seu retrato que eu tinha guardado Pra não recordar, eu já tomei fora Se existe outra que vive a teu lado Que me faz carinho depois que vai embora Cega seu caminho, vai viver na mão Por piedade e esqueça de mim Pois sua culpa ao povo me defama O meu nome rola na visu sem fim Chegue mulher Vai viver de mão em mão Porque o remorso pouco a pouco me consome Sinto uma dor dentro do meu coração Tenho vergonha Ele é as mail Ok. E aí E aí E aí E aí